Isso é uma homenagem, né, Chicão? Muito obrigado, Michele, você tá linda. Eu quis agradar o Chicão. E olha, o Osmar Garrafa tá no Parque São Jorge hoje, traz as novidades sobre as movimentações do timão no mercado da bola. Boa noite, Garrafa! Quer dizer que na Europa já há quem crave a volta do William? Sério, beijo pra você! Outro beijo, Michele. Boa noite a você, a todos que acompanham o Gazeta Esportiva. É isso, hein? O Corinthians, que ficou praticamente estagnado nas contratações no início da temporada, agora está vindo forte. Depois de Renato Augusto e Juliano, o Corinthians pode, sim, é claro, é uma negociação muito complexa, é uma negociação difícil, acertar a contratação de William, jogador que foi revelado aqui no clube, tem passagem importante pela seleção brasileira, está no futebol europeu há um bom tempo, 33 anos de idade. A última passagem dele, o Chelsea, foi muito boa e está no Arsenal, mas não vai ficar no Arsenal e a partir daí é que o Corinthians entra na história. Ou seja, o jogador recebe uma grana muito alta, o Corinthians só ficaria, teria o jogador se ele fosse liberado, sem nenhum tipo de custo, o Corinthians talvez pudesse pagar parte do salário dele, e o William, segundo o que nós apuramos, ele tem intenção de permanecer na Europa, mas existe uma possibilidade de ele vir ao Brasil, que é a Copa do Mundo, porque ele tentou retornar ao Chelsea, não foi possível. Para ele jogar num time mediano do futebol europeu e jogar no Corinthians, ele ficaria mais perto da seleção brasileira fazendo uma boa campanha no Corinthians. Então isso pode pesar a favor. E há quem diga, como você disse aí, assim que me chamava, que no futebol europeu, o diário As, lá na Espanha, confirma, crava, que o William deve jogar no Corinthians na sequência dessa temporada. O diário As, inclusive, né, um jornal espanhol, não tem nenhuma ligação lá direta com o Arsenal, e ele traz essa informação, uma informação que bate forte lá na Europa, de que o William poderia vir para cá. E a informação que a gente tem, eu repito, é essa, de que, na verdade, ele vindo para cá, ele ficaria mais perto da seleção brasileira, o primeiro negócio tem que ser definido até a próxima semana, terça-feira, quando fecha a janela. É uma negociação complexa, mas não descartada. Quem está chegando é o lateral direito, o João Pedro, 24 anos, foi revelado pelo Palmeiras, o Celso se lembra muito bem, o Chicão também, foi revelado pelo Palmeiras, foi vendido ao Porto de Portugal e esteve no Bahia por empréstimo. Ele foi reserva do Nino Paraíba. Como o Fagner não tem nenhuma sombra, esse jogador está chegando, jogador de 24 anos, um ano por empréstimo. E enquanto uns chegam, outros saem. O Corinthians acabou de confirmar na sua rede social de que o Matheus Vital está liberado para realizar exames, está indo para o Paratinaicos da Grécia, um ano de empréstimo. Então, Matheus Vital vai saindo do elenco e também quem pode sair, a novela continua se arrastando, é o Raul Gustavo para o Bordeaux da França. Daqui a pouquinho eu volto para falar daquela novela que está perto de um final. Roger Guedes a qualquer momento pode ser anunciado como reforço do timão. O Willian no Corinthians seria uma boa, hein, Michele? Nossa, já pensou que... Aí o time vira um timaço, tem que disputar o título. Não, sem dúvida alguma. Aí é outro... Outro patamar. E vai vestir a camisa 10, né? Está liberada, está livre. Você pode imaginar, tipo, sei lá, pode amar com o Valan Gabriel, Renato Augusto e Juliano, na frente o Willian, o João e o Roger Guedes. Nossa! E é um time poderoso. Já dá medo, hein? E você pode até tirar o João e colocar o Mosquito, né? Claro. Você vai jogar com o Guedes e o Mosquito. E se a situação, se a negociação for por empréstimo, o Willian pode se valorizar no Corinthians, sem dúvida alguma. Se valorizar ou desvalorizar? Pode se valorizar. De repente, ele tem uma boa performance, é convocado para a Copa do Mundo, participa de volta da seleção. Eu acho, Michele, que ele está com problemas familiares, assim... Aqui? É, eu acho que ele... O pai dele está pedindo muito para ele voltar. É, essa coisa de pandemia, né? Ele deu uma entrevista para o programa do Benjamin Bach, lá como é que chama mesmo? Lá no SBT? Arena, não? É, eu não sei o nome do programa, mas ele deu uma entrevista interessante. E que ele, ele, por ele, o Willian já estava aqui. Então, eu estou achando, sabe, que o Willian está pensando, pesando, pesando uma coisa e outra. Pô, meu pai quer que eu volte, minha família quer que eu volte. Então, sabe, a mulher do Willian, talvez, também, ou sei lá, né, também que já tenha ficado com a paciência cheia de ficar na Europa, ele está lá há quase 10 anos, né? O Cointas caiu em 2007, né? É o Arena SBT mesmo. É o Arena SBT. Um beijão para o Benjamin Bach, para o Cicinho, para toda a equipe Emerson Sheik, que receberam o Willian lá. E foi muito bacana. Foi muito bacana, bacana. Obrigado a todos vocês. E então, quer dizer, existe isso também.